Oi, tudo bem? Aqui é Ricardo Sering da Collector's Room e hoje eu quero falar com vocês a respeito de algo que eu gosto muito de produzir e de ler, que são as resenhas de discos. Sempre que eu pego uma revista, quando eu comprava revista de música, não tenho mais comprado, há um bom tempo, mas eu ia direto pra sessão de reviews, sempre li muita análise de álbuns, lá na Beez, na Metal, na Rock Brigade, em todas as revistas que eu consumi de música ao longo dos anos. Naquele livro, mil e um discos pra ouvir antes de morrer, que é bem legal também, traça um contexto histórico da evolução da música, e eu acabei focando a minha maneira de escrever, a minha forma de produzir sobre música, em produzir reviews, resenhas, análises, críticas. Chame como quiser. É o que eu gosto de fazer, é o que eu gosto de ler, e é o que eu tenho focado mais no site nos últimos tempos, porque não dá pra focar em hard news, a gente já tem outros sites que fazem isso, o meu foco é analisar álbuns e por aí vai. Deixa eu contar uma história agora. Depois de um bom tempo sem colaborar com o Eplash, eu voltei a colaborar agora nas últimas semanas, no último mês, e como eu tava, acho que quase dois anos sem mandar material pra lá, eu fui pegando tudo que eu escrevi, que eu achei mais interessante nesse tempo, e fui enviando pro site. Então tem desde matérias e desde análise de discos mais recentes até material não tão novo assim. Entre esses reviews está um texto sobre este disco aqui, Firepower, do Judas Priest, que foi o último álbum do Judas e que pra mim é o melhor disco do Judas Priest em mais de 30 anos. E sim, eu sei que no meio do caminho tem um álbum que todo mundo adora, que é o Painkiller, mas que eu pessoalmente não gosto. E eu comecei esse texto sobre o Firepower dizendo justamente isso, expondo a opinião que eu não gosto do Painkiller, eu não gosto da mixagem do disco, eu não gosto da faixa título, é só minha opinião, ninguém é obrigado a gostar e ninguém concorda com ela mesmo, é só coisa minha. Só que daí teve um comentário de um leitor ali que me chamou atenção, ele disse que eu coloquei a minha opinião pessoal na análise do disco. E daí a gente tem que conversar, né gente? O que que é um review? Um review é a análise e a exposição da opinião pessoal de quem o escreve. É isso que é um review, uma crítica de disco é isso. Se você não expõe a sua opinião, se você só faz um texto promovendo o disco, ele não é uma crítica, ele não é um review, ele não é uma resenha, ele não é uma análise. Ele passa a ser um material de divulgação, ele é um material de relações públicas. E isso as gravadoras já fazem e já enviam pra gente que trabalha com isso. Então, o que eu quero conversar é sobre essa mítica que existe de que quando você analisa um disco você não pode colocar a sua opinião pessoal dele. Isso é uma tremenda bobagem. Você aprende a construir relações com os críticos que você admira e que geralmente tem a opinião parecida com a sua. A relação com a crítica é um pouco complicada mesmo, porque a gente acaba lendo, às vezes, alguns textos que nos tocam de maneira mais profunda, assim, quando eles falam mal de álbuns que a gente tem uma relação muito pessoal. A música, como eu já falei, ela é muito subjetiva. O que é bom pra mim não é bom pra ti, o que é bom pra ti não é bom pra mim. E por aí vai. Então, quando a gente é exposto a textos que desconstroem discos que a gente tem como obras intocáveis, é claro que pode gerar reações um tanto quanto adversas, digamos assim. Por exemplo, outro álbum aqui que todo mundo adora e eu não acho essa coisa toda. O Born Again do Black Sabbath. Esse álbum foi gravado com o Ian Gillan, do The Purple, lá em 83. Eu acho extremamente forçado. Eu não gosto desse disco, eu não gosto da mixagem, eu não gosto das músicas. Eu acho que o Gillan só grita, mas é só a minha opinião. Tem muita gente que adora e tá lá. A gente é amigo e segue a vida. Ainda no Black Sabbath, este aqui. Seven Star. Disco de 86, com o Glenn Hughes no vocal e que era pra ser, na real, um álbum solo do Tony Aeomi. Grande parte dos fãs não gostam. Eu acho sensacional. É um dos meus discos preferidos do Black Sabbath, apesar de não soar com o Black Sabbath clássico. E continuamos amigo, né? Eu gosto, você não gosta e por aí vai. Agora uma banda que todo mundo adora, eu já tentei ouvir milhares de vezes e não consigo encontrar toda essa genialidade. Sabatez. Essa aqui é uma coletânea dupla, tem tudo aqui. Ouvi, ouvi, ouvi. E pra mim não faz sentido toda essa aclamação que o Sabatez encontra. Então, o que eu quero dizer com isso? É que é legal pensar sobre a música, é legal analisar a música, é legal colocar em palavras o que a música nos faz sentir. Eu adoro tanto ler textos assim quanto produzir textos dessa maneira. Mas eu acho que as opiniões elas variam, porque a música tem um significado diferente pra cada um. E a resenha, o review, a crítica, ele sempre vai expor uma opinião pessoal. É pra isso que ele serve. Ah, mas por que eu escrevo e você não escreve? Não sei. Você pode pegar aí e começar a escrever. É o que eu fiz. Lá em 2004 eu queria escrever, escrever sobre música, comecei a enviar textos pro Iplash e foi. E aquilo foi indo, foi indo, acabou dando origem a Collector Zoom e pronto. Eu não sou jornalista, eu sou formado em propaganda, sou redator publicitário, sempre ouvi muita música, faz mais de 30 anos que eu escuto música direto. Então a gente aprende alguma coisa com isso. Eu trabalho com escrita, então a gente também aprende a escrever e colocar no papel o que a gente pensa. Eu leio muito, então isso também amplia o vocabulário, mostra opiniões diferentes e visões de mundo diferentes. Então, ao analisar a música, o que eu faço? Eu tento colocar isso aqui. Eu tento expor o que eu sinto ao ouvir um disco. As minhas análises nunca são muito técnicas, falando sobre os arpejos que o guitarista fez, a técnica que o baterista tem, o registro vocal do vocalista. Eu não gosto de ser assim, eu não gosto de escrever dessa maneira, assim como eu não gosto de escrever aqueles reviews que descrevem música por música. O que eu procuro colocar na análise de um álbum é aquilo que ele me fez sentir quando eu estava ouvindo. E pra mim, o Firepower fez eu retomar o que eu sentia quando ouvia o Judas Priest lá na década de 80. A minha opinião sobre o Painkiller, por exemplo, é só a minha opinião. Você não precisa concordar com ela e tá, é a vida. Existem vários discos que uma parcela do público adora e outra parcela não consegue entender. Assim como existem várias bandas que tem também essa mítica. Tem gente que acha que a fase atual do Iron Maiden, por exemplo, é muito ruim. Na minha opinião, como fã, eu já acho que eles conseguiram se reinventar e estão produzindo um som maduro e condizente com o que é a banda hoje em dia. Eu acho Brave New World, Days of Death e o Book of Souls, discos excelentes. Tem gente que ama de paixão o Queensryche e pra mim é uma banda que nunca bateu. Eu entendo a importância histórica, eu vejo a influência deles e uma parcela considerável do metal, mas eu já tentei ouvir, eu já tive o Empire, eu já tive o Operation Mindcrime e pra mim a banda nunca bateu e nunca fez muito sentido. Então eu não tenho mais. O que eu queria com esse vídeo, na verdade, não sei se ficou claro, é dizer que quando a gente escreve um review, eu e você, nós temos um amor pela música, uma paixão pela música que a gente divide, apesar de às vezes a gente não dividir as mesmas opiniões. Eu escrevo aqui, eu sou tão apaixonado por música quanto você, só que o modo de eu ver a música é diferente do modo que você vê, assim como é diferente do seu amigo, do vizinho, do cara lá de baixo e de qualquer outra pessoa. Então é normal que existam opiniões diferentes. E a gente precisa aprender a conviver com opiniões diferentes. Eu acho até que reaprender. No Brasil, a gente perdeu o fio da meada na relação interpessoal, parece que não se respeita quem pensa de maneira diferente da sua. Isso é um retrocesso, gente. Música, todo mundo ama, pelo menos quem tá aqui nesse canal, ama, é algo que faz parte da nossa vida, é normal pensar diferente e mais, a gente aprende quando entra em contato com alguém que tem uma opinião diferente da nossa. É por isso que eu gosto de ler análises de discos. Muitas vezes eu gostei de um álbum e aquilo que foi negativo, e eu procuro, tá, mas por que ele não gostou tanto? Isso acaba me fazendo entender melhor aquele álbum. Assim como tem discos que eu não gosto, e tem textos elogiando aqueles álbuns, eu leio e procuro, tá, mas tem mesmo essa qualidade? Será que só eu que não tô entendendo aqui? E às vezes é realmente isso, é uma birra pessoal minha, com um disco específico, com uma banda específica. Assim como você também tem, vamos falar, né, de maneira concreta. Então é isso, gente. Resenha, review, crítica, análise, expõe e existe para mostrar a opinião de alguém sobre um disco específico. Opinião pessoal de alguém. Isso não é um crime e não é errado. Se você fizer um texto sobre um disco só promovendo ele, você não tá colocando a sua opinião. Você tá fazendo um texto de relações públicas, você tá fazendo um release, que é o que vem junto, a contracapa de um DVD, ou no material promocional de um disco. Mas era isso. Aqui na Collectors, cada vez mais, você vai ver reviews, tanto de discos atuais, quanto de discos clássicos. É pra isso que esse site, no fim das contas, serve. Pra dividir a paixão pela música, pra apresentar novas bandas, pra fazer você reavaliar certos discos, enfim, pra gente conversar sobre música, que é o que a gente ama muito e de paixão. Valeu, obrigado. Dá um like aí. Divulga o canal. Até a próxima.